Saudações turminha, Chiquito aqui na área, para começar mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. E hoje a gente vai começar a abordar um tema, que eu não vou dizer que seja complicado, mas é um tema extenso e é bom você prestar atenção, porque você vai ter que lidar com isso daí. Então hoje começa a série de aulas sobre teoria de tintas, mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente tem vídeo aqui toda terça-feira no YouTube e você pode virar um membro do blog do Chiquito, tem um botão aqui, vire membro do blog do Chiquito e você ainda recebe os vídeos em primeira mão, antes de todo mundo, você recebe em média dois vídeos por semana, quando o Chiquito consegue produzir. É, tá bom. Não é sempre. Então bora lá, vamos começar essa aula aí, pega papel, pega caneta, presta atenção, que agora a gente vai ensinar a teoria das tintas para você. Roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se barra blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Então nessa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um tema que é, aí talvez, um dos mais difíceis de a gente memorizar, que é a teoria de tintas. Teoria de tintas não se trata da teoria das cores. Isso aí é uma outra aula. Quem sabe lá na frente a gente passa essa aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a teoria das tintas. Os tipos de resina, os tipos de solvente, como que trabalha bem. Nós vamos começar a arranhar esse assunto. Esse assunto é muito extenso. O que for dito aqui, você não precisa decorar. Alô! Você vai aprender com o tempo, com a prática, com o uso. Você pode dar a notar, sempre ter aí a sua referência para a hora que pintar uma dúvida. Mas esse é um assunto muito extenso e até um pouco difícil de a gente saber tudo a respeito disso. Mas eu vou falar o básico para vocês. Tá bom? E eu vou ensinar aí os tipos de tinta meio que em ordem cronológica. Tanto quando elas foram criadas no mundo, tanto quanto elas foram, passaram a ser utilizadas dentro do plástico modelismo. Na última aula, a gente já falou um pouco da introdução sobre pinturas. Já ensinei para vocês aquela regrinha de ouro, as tintas melhores no aerógrafo são aquelas que vão com tiner, as outras são tão difíceis, as tintas que vão no pincel são melhores assim, vão com água. Isso aí você já deve estar sabendo porque isso a gente já passou na última aula, tá? E com base nessa regra de ouro, a gente também vai discutir alguns aspectos gerais das tintas aqui em testar, tá bom? Existe no mundo atualmente dois tipos de tinta, duas famílias de tintas que nós utilizamos mais aqui no plástico modelístico. tem muito tipo de tinta, mas elas são basicamente duas famílias aí, dois tipos de funcionamento de tinta. Nós temos a família das tintas oleosas. A família das tintas oleosas são as tintas que são feitas a partir de derivados de petróleo ou de óleo mineral. E as mais comuns que a gente tem para uso no plástico modelismo é a tinta óleo e a tinta esmalte sintético. A outra família são as famílias das tintas plásticas. As tintas que são feitas a partir de alguma resina, alguma resina plástica vindo do petróleo ou vindo de resinas naturais também misturadas com o pirinê. Nesse balaio entra as tintas acrílicas, as tintas automotivas, as tintas à base de água. Todas as tintas que tem um nomezinho aí de plástico junto a elas são tintas que a gente chama de família das tintas plásticas. Os dois funcionamentos de tintas são distintos. As tintas à base de óleo ou derivados de petróleo elas são feitas a partir de subprodutos do petróleo ou a partir de óleo mineral e são somadas a elas pigmentos e o processo dela de secagem envolve o ressecamento e o endurecimento dessa resina junto com o pigmento. Então o funcionamento das tintas à base de óleo elas simplesmente endurecem. Elas não têm um processo de cura ou um processo de solidificação. Elas simplesmente perdem os espessantes e os elementos que tornam a ela líquida e passam a ficar a se encontrar no seu estado sólido em cima da superfície. O funcionamento é um pouco diferente com as tintas plásticas. As tintas plásticas elas partem mais ou menos de um ponto em comum mas há uma pequena diferença. As tintas plásticas elas são feitas de algum material plástico. Não me diga! É o próprio nome disso. Se a gente for pensar por exemplo em tinta acrílica muito provavelmente você conhece alguma coisa feita em acrílico. Então pode ser sei lá a janela do avião a sua régua de desenho o box do seu banheiro o vidro do seu relógio a gente conhece o acrílico o acrílico é aquele plástico que substitui muitas vezes o vidro é aquele acrílico lá então quando você está pensando numa tinta acrílica aquela tinta é feita com aquele acrílico lá que você conhece. É verdade! Aquele acrílico ele está solvido então há um componente químico que impede ele de se solidificar e ele fica lá boiando ali ele fica ali no seu estado líquido esperando se livrar desse solvente para poder se solidificar. Quando ele está nesse estado líquido você acrescenta a essa resina acrílica você acrescenta algum pigmento e esses pigmentos são o que de fato geram as cores dentro da resina acrílica as partículas de acrílico vão ficar impregnadas com esse pigmento e o acrílico ali vai adotar a cor do pigmento e quando você aplicar sobre uma superfície essa tinta exposta ao oxigênio ela vai iniciar um processo de secagem um processo de cura e aquele acrílico vai ter a sua tendência ele vai começar a endurecer a cristalizar a ir próximo para aquele estado que a gente conhece do acrílico do box do banheiro do vídeo do relógio da sua régua de desenho ele tende a virar aquele material ali isso funciona com todas as tintas plásticas algumas tintas a gente conhece a resina então a gente consegue imaginar então por exemplo nós temos a tinta poliéster poliéster é um é um polímero muito usado por exemplo na produção têxtil na produção de roupas tem barraca de camping calça de ginástica o poliéster ele se encontra mas existe também o poliéster na sua forma sólida como utensílio doméstico ou ferramentas mas poliuretano também a gente encontra ele em seus estados sólidos até mesmo saco de lixo é feito de poliuretano tem várias utilidades do poliuretano tem algumas resinas que a gente não está tão acostumados a ver assim no seu estado sólido como é o caso do duco e das lacas nitrocelulose a laca nitrocelulose ela vem originalmente de casca de árvore de pinhos depois passou-se a produzir ela artificialmente a partir de derivados de petróleo mas a laca nitrocelulose é a tinta plástica que foge um pouco dessa regra aí de sólido a gente quase não conhece a laca ser um estado sólido apesar que existe apesar que existe e a laca por exemplo é muito usado na decoração em imóveis laqueados então basicamente nós temos essas duas famílias de tintas as tintas a base de óleo e as tintas a base plástica então só tem 10 tipos de tinta para vasco? de jeito nenhum prepara que lavem chumbo ai que delícia a primeira tinta que a gente vai falar hoje são as tintas óleos a tinta óleo a tinta óleo ela é uma tinta muito antiga algo semelhante ao processo da tinta óleo era usado desde os primórdios da humanidade para fazer pintura trupestres ou os primeiros artesanatos a forma como a gente conhece a tinta óleo hoje começou a aparecer na China por volta do século 5 mas foram os irmãos Van Nye que popularizaram o uso da tinta óleo na Europa renascentista ou pré-renascentista do século XV essa tinta ficou muito popular e todas as grandes obras do renascentismo já foram feitas com essa tinta a base de óleo se for pegar por exemplo obras de David Michelangelo Donatello e todas as outras tartarugas ninja já foram feitas com tinta óleo e ela é uma tinta popular até hoje popular barata fácil de encontrar e ela tem alguns usos bem interessantes no plástico modelismo a gente vai falar pouco da tinta óleo agora porque é uma tinta que a gente usa bastante mas para efeitos para wetrins para coisas assim mais pontuais muito pouco provável que você vá conseguir ou vá tentar pintar um kit com tinta óleo tem uns malucos que tentam tem o famoso vídeo do Plasma pintando um kit inteiro a tinta óleo mas ele fez um só também levou uns seis meses então muito provavelmente nem ele vai fazer um outro porque é uma tinta que ela tem muitas peculiaridades e o uso dela no nosso hobby tornaria a pintura muito difícil muito complexa então vamos lá quais são as características da tinta óleo a tinta óleo ela é basicamente solúvel em água rás água rás então já vem a cabeça a palavra água lembra a regra de ouro que eu ensinei para vocês é claro a palavra água então a gente já sabe que a tinta óleo é uma tinta boa para pincel e de fato a tinta óleo é uma tinta para pincel há pouquíssimos usos de tinta óleo dentro do aerógrafo então é uma tinta voltada para pincel a tinta óleo ela é uma tinta que ela tem uma peculiaridade de que ela não possui cura ela não possui secagem total ela simplesmente resseca ela simplesmente endurece então ela não passa para um processo de cura por exemplo onde a resina toma um estado sólido da qual ela não volta mais boa parte das tintas plásticas elas sofrem reações que a gente chama de reações irreversíveis ou seja quando ela endurece quando ela cura ela não vai voltar a ser tinta mais você pode até jogar o solvente ela vai virar uma outra meleca lá mas aquela tinta que você usou ela não volta mais a tinta óleo não a tinta óleo não possui uma reação de oxidação ou de secagem irreversível ou seja é sempre possível reativar uma tinta óleo costumo dizer para os meus alunos o seguinte se você pegar um paninho com água rá e esfregar na cara da Mona Lisa você apaga a Mona Lisa porém eu recomendo que você não faça isso o pessoal do Louvre vai ficar bem chateado com você então não não tem isso daí acredite na palavra do Chiquinho mas justamente por isso as tintas as tintas óleos elas são reversíveis isso geraria um problema para nós muito grande no caso de uma pintura de um kit porém a gente pode usar essa característica ao nosso favor para efeitos washes retens escorridos e tudo que a gente vai aprender ainda nas próximas aulas chegaremos nesses assuntos e outra característica que ela tem também é que a resina dela demora bastante tempo para endurecer então além dela ter secagem reversível aquela resina dela demora para ela ressecar e ela virar algo próximo de um sólido o que tornaria a pintura de um kit também mais complicado ainda mas a gente usa também essa característica ao nosso favor na hora de usar a tinta base de óleo para efeitos e tudo mais mas fora esses defeitos ela tem boas características que fazem a gente usar bastante ela mesmo que em casos pontuais é verdade ela tem um alastramento de tinta muito bacana ideal para efeitos de esfumaçados e degradês ela é fácil de trabalhar ela é fácil de limpar ela é fácil de espalhar você não precisa ter pressa para trabalhar com ela então se você vai fazer um wash com tinta óleo você pode limpar no dia seguinte dois dias depois ela é muito bacana ela tem um pigmento muito fininho ela tem bastante utilidade para nós no plástico modelismo não para pintar um kit mas para usos diversos de efeitos e tudo mais é muito bacana eu recomendo que você tenha pelo menos um conjuntinho básico de tintas óleos até para fazer um osteo de um efeito de madeira e é uma tinta baratinha fácil de achar tem as marcas caras mas as marcas nacionais baratinhas dão conta do recado vale a pena você ter uma maletinha de tintas óleo para você fazer os seus efeitos na segunda metade do século 18 começou o que a gente chama de segunda revolução industrial e a revolução industrial ela foi muito puxada pela utilização do petróleo naquele tempo o petróleo ele era muito explorado muito trabalhado para buscar o querosene que era utilizado nas iluminações domésticas e nas iluminações públicas para chegar no querosene você precisava pegar o petróleo bruto e refiná-lo o processo de refinação do petróleo é você pegar a massa bruta do petróleo e fazer uma série de processos químicos da qual você vai tirando os elementos que te interessam mas toda vez que você tira um elemento que te interessa você ganha subprodutos do petróleo o subproduto mais importante que a gente tinha da produção do querosene é um negócio chamado gasolina dispensa apresentações a gasolina não era utilizada na época o foco era o querosene mas antes de chegar no querosene e na gasolina você tinha outros elementos que você retirava do petróleo bruto para você chegar nessas fórmulas mais nobres do petróleo e um dos produtos que se retirava do petróleo era uma resina a resina característica que dava aquele aspecto espessante do do petróleo que deixa o petróleo gelatinoso e durante o processo de refinagem do petróleo que você retira você retira o carvão que está ali embebido no petróleo você retira os outros elementos você retirava essa resina essa resina era em color bastante abundante e a indústria não sabia direito o que fazer com aquilo porque além de tudo ela era um produto inflamável e aquela resina ela tinha uma curiosidade se você misturasse ela com o querosene o produto final ela ficaria líquida tornaria fácil o seu manuseio o próprio querosene que saia do processo de derivação do petróleo deixava ela mais mais fina e também descobriu que essa essa esse gel essa resina que saia do petróleo também endurecia ela oxidava e revestia as superfícies se tornando um ótimo verniz e deu o nome desse produto de esmalte sintético porque já existia um esmalte natural era conhecido como o esmalte vítrico um produto utilizado até o século 18 que era uma mistura de sílicas com pigmentos naturais que fazia um verniz parecido com o vidro que ficava translúcido quando se chegou nesse verniz sintético deu o nome a esse produto de esmalte sintético em referência ao esmalte natural que era esse produto feito à base de sílica à base de areia não demorou muito para que colocassem dentro desse verniz pigmentos e transformasse esse verniz em tinta esse é um conceito muito importante que você precisa saber também vernizes e tinta são a mesma coisa o que diferencia uma coisa da outra é que o verniz é a resina pura apenas diluída ela não tem pigmento quando você coloca pigmento no verniz você ganha uma tinta e com isso nós ganhamos essa categoria que a gente chama de esmalte sintético foi uma tinta muito utilizada pela indústria pela construção civil ela tinha boas características como por exemplo era uma tinta fácil de ser diluída essa resina que saia do petróleo podia ser diluída com querosene um produto que era abundante na época mas podia ser diluída também com a gasolina a gasolina era um subproduto não era utilizado na época era baratíssimo bem mais barato que o querosene e também descobriu-se que outras resinas naturais que já se usavam como terebentina ou óleo mineral também diluíam esse esmalte sintético por ser barato fácil aplicação e possui um ótimo acabamento o esmalte sintético foi a grande tinta da segunda revolução industrial da era dos grandes magnatos e do processo de fabricação dessa tinta depois originou-se no século XX outras fórmulas de tinta como as tintas acrílicas e a tinta látex que a gente vai falar mais na frente porque a gente coloca esse tipo de tinta numa outra família e eu vou explicar por quê esse esmalte sintético também é chamado como tinta alquídica é o nome técnico desse esmalte sintético esmalte sintético foi um nome popular que ele ganhou ele tinha alguns problemas ele não era não era uma tinta perfeita funcionou bem para a sua época mas tem alguns problemas a secagem do esmalte não é muito rápida é mais rápida que a tinta óleo mas é mais lenta do que as tintas que a gente costuma usar hoje apesar de que o nosso esmalte sintético hoje em dia possui aditivos de secagem rápida mas na época não possuía e se tornava a secagem um pouco mais prolongada e a tinta também possui suas ligações químicas reversíveis então a tinta esmalte então a tinta esmalte ela tem um processo de cura um processo de reversão da sua estrutura atômica muito prolongado muito prolongado então a tinta esmalte mesmo quando ela já está bem dura bem pastosa até mesmo quando ela está sólida você conseguir solver ela ela volta a ser aquele gel a base de petróleo que ela era antes isso parece uma característica legal só que isso tira muito da resistência química e da resistência física de uma tinta e a resistência química e a resistência física são duas coisas muito importantes para nós plástico modelistas a resistência química é referente a aguentar outros produtos sobre ela no nosso caso washes vernizes a tinta esmalte ela é uma tinta que possui mais dificuldade de lidar com outras coisas que não sejam ela mesma e a resistência física é a resistência da tinta de aguentar por exemplo o nosso tato o nosso manuseio uma funilaria uma lixa e de fato acontece isso com a tinta esmalte quem aí nunca tomou café naquela caneca esmaltada da vovó que é toda descascada por que ela descasca daquele jeito porque ela foi pintada com esmalte esmalte sintético ela foi pintada ali com aquela tinta que descasca uma tinta que tem baixa resistência porém essa tinta tem uma característica que ela é polissolúvel ela dilui bem com muitas coisas isso aí traz boas características para ela e ela sempre foi uma tinta bem barata ela sempre foi feita com subproduto do petróleo então você estava buscando alguma coisa daquele petróleo sobrava a resina da qual você ia fazer a tinta óleo isso sempre barateou o processo das tintas alquídecas ou do esmalte sintético e ela se apresentou também como um bom substituto para as tintas óleo dando algumas características que a tinta óleo não tinha como uma secagem um pouquinho mais rápido e um acabamento também bastante interessante ela entrou oficialmente no hobby assim que o hobby começou lá atrás nos anos 50 e 60 quando os primeiros fabricantes começaram a se preocupar em fabricar tintas para o plástico modelismo logo eles fizeram as tintas em a base de esmalte porque era a tinta mais barata que eles tinham o produto final teria um preço bacana para os modelistas ela pegava bem nas resinas plásticas da época então ela funcionava bem com o polistireno da época e era uma tinta muito boa para pincel lá atrás nos anos 50 e 60 não se falava muito de aerógrafo o aerógrafo começou a dar as caras no plástico modelismo lá nos meados dos anos 70 anos 50 e 60 a pintura era majoritariamente com pincel e a tinta esmalte era uma tinta que funcionava bem com pincel e era baratinha e você dilui com várias coisas você pode usar querosene água ras removedor fluido disqueiro terebentina ecossolve tudo isso tem um monte de coisa que você pode usar para diluir a sua tinta esmalte e todas chegam em resultado bem legal então a tinta esmalte foi a nossa primeira grande tinta no plástico modelismo por ser uma tinta barata por ser uma tinta com uma certa eficiência como o plástico modelismo lá dos anos 50 e 60 ainda era extremamente lúdico era uma brincadeira ninguém se importava se o kit descascava se a pintura não ficava lisinha ou se aquela pintura não teria resistência química ou física suficiente para determinada tarefa era só uma brincadeira como deveria ser até hoje mas isso é assunto para outro dia então o que a gente precisa saber a tinta esmalte sintético é uma tinta polissolúvel e um dos diluentes que trabalha muito bem com ela é o thinner opa regra de ouro da aerografia então significa que a tinta esmalte é uma tinta boa para a aerógrafo sim tinta esmalte é uma tinta boa para a aerógrafo super fácil de trabalhar uma cobertura muito legal no aerógrafo com o thinner ela tem uma secagem prolongada comparado com outras tintas mas ainda dá para trabalhar legal faz bons traços é uma tinta que tem suas características positivas para o aerógrafo e ela também é uma tinta que pode ser usada no pincel porque ela também é solúvel com água ras regra de ouro do pincel então é uma tinta versátil é uma tinta que ataca tanto de pincel quanto de aerógrafo e ela tem essas características dela demorar de secar dela ser reversível dela reativar depois de seca também torna a tinta esmalte uma tinta interessante para efeitos para wash para wetter não à toa hoje existe uma linha grande extensa de produtos lançados que são na verdade fórmulas à base de esmalte sintético para serem usados em efeitos de wetter é o caso do panel line da Tami é o caso do wash da Amo e tantas outras marcas aqui se eu fosse puxar todas aí na verdade são formulações feitas à base de esmalte sintético para efeitos utilizando essas características dela a favor do etrin e dos efeitos e por que a gente não usa só ela então vamos falar de outras aqui porque ela tem alguns defeitos ela tem algumas falhas ela tem esse lance de baixa resistência ela é uma tinta que demora para secar ela é uma tinta que pode ter problemas de catalisação ficar gelatinosa ficar molenga ela é uma tinta fedorenta fedita por si só ela tem um odor bastante característico ainda você vai somar o tínero ou a água rasa ela vai ficar fedorenta ao quadrado e ela tem baixa tolerância para algumas coisas que a gente costuma fazer nos kits hoje em dia como utilização de vernizes pesados a utilização de washers ela vai reclamar com algumas coisas que a gente costuma fazer depois então é uma tinta que ficou defasada uma tinta que está em desuso vamos dizer assim é verdade quer dizer às vezes não tem um pessoal das antigas que gosta tem um pessoal que trabalha bem com esmalte esse esmalte circula bem por aí a gente tem marcas nacionais como a Warsenex que faz um esmalte bem legal você tem Tamiya você tem Umbro você tem Revel você tem Narcos você tem muita gente bacana fazendo tinta esmalte por aí e ainda tem uma galera que faz questão de pintar com esmalte trabalhar com esmalte porque é uma tinta que apesar dos pesares ela é gostosinha de trabalhar e dá para chegar nos resultados bem legais com a tinta esmalte então para não prolongar demais o vídeo de hoje a gente encerra falando dessas duas tintas a tinta óleo e a tinta esmalte sintético duas tintas que estão aí circulando para uso no plástico modelismo são interessantes a tinta óleo como eu disse mais interessante para efeitos para escorridos a tinta esmalte também é interessante para efeitos mas ela já é uma tinta possível de ser utilizada por uma pintura mesmo quem quiser ver uma pintura feita com esmalte convido a assistir a terceira temporada de lives do blog do Chiquito está gravada tem lá o playlist na home aqui do YouTube aquele kit lá foi feito com esmalte sintético então dá para você ver como trabalha trabalha super bem não é um impeditivo não é a minha tinta favorita mas é a de muita gente aí e ok de trabalhar com ela na próxima aula a gente fala de mais alguns tipos de tinta que podem ser utilizadas no plástico modelismo mas se você chegou até aqui não esquece de deixar seu like se inscreve no canal ativa o sininho e venha ser um padrinho do blog do Chiquito acesse o site apoia.se barra blog do Chiquito tem campanhas lá a partir de 5 reais 5 reais não compra uma latinha de água rás para você solver suas tintas e você ajuda aqui o canal a produzir mais conteúdos como esse como as lives como o grupo de montagem e tudo mais que a gente produz e também você pode ser um membro do canal você assina o site aqui a partir de 2,99 aqui pelo YouTube e já recebe aí algumas vantagens em breve a gente vai ter novos níveis de membro vamos ficando por aqui mas logo tem a continuação ou as continuações desse assunto esse assunto é extenso ele vai longe fiquem bem fiquem em paz montem seus kits e até o próximo vídeo beijo fui conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito já são 14 anos de experiência lecionando o plastimodelismo e treinando modelistas para competições mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos aprenda plastimodelismo montando seus kits sempre com aulas presenciais na cidade de São Paulo ou aulas virtuais sempre ao vivo para todo o Brasil e para o mundo aprenda aviação militaria autos navios e o que mais você quiser montar do básico ao avançado aerografia montagem de dioramas e figuras aulas com horário marcado mas atenção as vagas são limitadas para mais informações agenda e valores entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo ah e vale lembrar todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito 14 anos lecionando o plastimodelismo do Chiquito do Chiquito do Chiquito do Chiquito